Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui colher alguns tomates e a gente vai falar um pouco sobre o tomateiro no inverno, tá bom? Antes que você esqueça, se não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Tá tendo sempre matéria aqui de como plantar alguma coisa, tudo isso orgânico e de graça. Deixa o like, se puder, e compartilha nas suas redes sociais com aquela sua amiga que gosta de plantar, com aquele seu amigo, tá bom? No tomateiro no inverno, é bom que você colhe os frutos antes que comece a dar esses problemas aqui, ó. Eu vim tirar eles hoje, porque se você deixar ele passar muito tempo até madurecer, você vai acabar não colhendo nada, porque do jeito que tá aqui, com essa fissura que deu aqui, ó, como tá tendo muita chuva, de um dia pro outro ele apodrece. Então você tem que tirar antes eles assim, ó, ainda não tão maduro, né? Ó, tá vendo? Isso aqui do dia pro outro ele apodrece. Tem que tirar ele assim, ó, ou até assim, ó, meio verdoso mesmo ainda, não tão verde, mas assim, ó, verde. Por quê? Porque aqui ele madurece, você tirando ele verde, ele madurece. Pode tirar. Tomate enorme, viu? Orgânico, pra ser um tomate orgânico é muito grande. Olha o tamanho desse tomate. Nesse tempo de inverno, o tomate, ele tá muito caro. Aqui onde eu moro no Recife, ele tá custando 13 reais. É justamente por esse problema, né? Que com as chuvas, dá muita praga e eles perdem muito. Aí pra tirar o prejuízo, o que é que eles fazem? Aumenta o preço. Então tá 13 reais. Mas, imagina, você com o pé de tomate em casa, você não vai pagar esse preço, né? Aqui, ó, tirei e ele ainda tem bastante, ainda tá produzindo. Lá em cima eu curtei, né? Porque não é bom você deixar ele ir embora, senão vai começar a ficar muito pequeno, a não ser que você queira. Ele vai ficar muito pequeno e aí... E não vai produzir bem também, né? Já tudo tem a sua hora. O tomateiro é a mesma coisa, ele chega a hora dele de você replantar. Ele não gosta de muita água nas folhas, né? Começa a dar algum fungo, alguma coisa. E ele... O edio, o milde, que são pragas que dá na folha. Então, nas chuvas, realmente o tomateiro é difícil. E pra você ter sempre tomate, o que é que você tem que fazer? Replantar sempre. Aqui, eu nem preciso de replantar muito, como eu uso muito esterco, eles sempre aparecem assim, ó. Aqui eu planto alface, planto coentro, coentro, alface. E ele sempre aparece assim, ó. Né? Que os animais se alimentam muito de tomate, esse resto de feira que o pessoal coloca. Aí sempre vem semente, né? Aí começam a nascer. Eu tiro ele daqui e planto ele onde eu quero. Aí nunca falta aqui. Pronto, esse tá produzindo. Tem outros ali também produzindo. Ali, ó. Aqui também tem. Então, o que é que eu faço? Eu tiro ele, como eu tirei esse aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Já vem com uma florada aqui, ó. E você sempre vai ter tomate. Nunca vai faltar tomate. Pode aumentar o preço. Pode baixar o preço. Mas sempre você vai ter os seus tomates. No inverno é muita praga. O tomateiro é uma das plantas realmente complicada pra água. Não é só um tomate desse, orgânico. Nada de agrotóxico. Aqui você sabe o que colocou. Você compra um tomate e paga 13 reais, como tá aqui. E sabendo como ele foi tratado, tá difícil, viu, meu amigo? Aqui, eu não sei aí na região de vocês. É bom vocês procurarem saber. Deixem aí nos comentários se souberem alguma coisa. No jornal daqui, passou que eles estão colocando o agrotóxico que... Pra cada pessoa é 15 litros, pessoal. 15 litros. Isso aumentou um absurdo. Da última vez que eu vi, era 8 litros. Agora passou pra 15. 15 litros de agrotóxico por ano. Que a pessoa consome se alimentando. Através da alimentação, você tá consumindo 15 litros de agrotóxico por ano. Tá aí a resposta pra tanta doença. Se você não... É... Às vezes as pessoas... Ah, não, mas eu tenho dinheiro pra comprar. Eu fico calado. Se você tem dinheiro pra comprar orgânico. Mas se você tá comprando de feira, livre, de mercado livre, de supermercado... Meu amigo, me desculpe, mas você tá se envenenando aos poucos. Se você realmente tem dinheiro pra comprar orgânico, eu fico calado. Se não, bote a mão na massa. Porque se não, a coisa tá complicada, né? Mas... É isso, né? O preço muito caro agora, nos tempos das chuvas. E aí, uma boa ideia é você ter o seu tomateiro em casa. Isso você pode ter até num apartamento. No seu apartamento. Desde que pegue sol, você coloca ele lá. Né? Quatro horas de sol por dia, no mínimo. E ele vai produzir. Num vasozinho. Num vasozinho de 15 litros. Entendeu? Se for desse pequeno, o cereja pra sua salada. Até num de 10 litros, ele vai até menos. Oito. Ele vai produzir. Desse grande aqui, ele vai precisar de um espaço maior. É verdade. De 15 pra cima. De 20, de 15, ele já produz uns tomates bonitos. Tá bom? Gente, esse foi o vídeo de hoje. Pra mostrar e falar um pouco sobre o tomateiro no inverno. Deixa o like pra ajudar o canal. Se não for inscrito, se inscreve. Tá bom? Tá tendo sempre matéria aqui. Compartilha nas suas redes sociais. E a gente se encontra no próximo vídeo. Tá bom? Fiquem todos com Deus.